E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar de mais uma aventura para o D&D 5ª edição, lançado pela Sagem Editora, A Colônia Esquecida. Mas antes de qualquer outra coisa, se você é novo aqui no canal, nós somos um canal de RPG de mesa. Temos vídeos às vezes às quartas, todo sábado, e temos nossas lives jogando Baldur's Gate e Neville Internites na sexta-feira-noite e no sábado à noite, que em breve nós voltaremos com elas. Enquanto isso, você pode se atualizar na nossa playlist que está aqui em cima no card, beleza? Também, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, selecione todas as notificações para receber notificações sempre que sair alguma coisa nova por aqui. Também nos acompanhe nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, beleza? Muito bem pessoal, nós temos uma playlist todinha falando sobre aventuras, tanto para D&D quanto para outros sistemas. Então, confere aqui nesse card, porque nós já falamos a respeito de várias outras aventuras dessa coleção aqui, que a Sagem Editora lançou aqui no Brasil, que são aventuras, são aventuras curtas, uma, duas, no máximo três sessões de jogo, que servem para D&D quinta edição. Contudo, bem interessante lembrar que, apesar de ser feita para D&D quinta edição, ela é muito fácil de você adaptar, por exemplo, para Tormenta 20, Tormenta RPG, ou de Dragon Primeira edição, também para D&D quarta, terceira edição, também até um pouquinho para o DCC e outros jogos que você quiser. Não é algo assim fora do comum. Tem muitas estatísticas de monstros, testes, essas coisas que facilmente você consegue adaptar, certo? Então, ela serve para além do D&D quinta edição. Contudo, ela é focada nele. E sendo focada nele, é um ótimo material de apoio para quem não tem lá muito tempo para fazer aventuras e quer aventurinhas curtas para jogar com o seu grupo. Uma coisa que é muito interessante, essa aqui é a décima segunda aventura desta linha. Contudo, é uma coisa que eu sempre alerto a vocês. Apesar de ser a décima segunda, ela não é para o décimo segundo nível. É uma aventura de primeiro nível. Olha aqui. Então, fica bem atento. Ela, quando você for comprar. Então, preste atenção nesse ponto que é uma aventura de primeiro nível. Até aqui em cima, ela fala também, uma aventura de primeiro nível. Porque essa coleção não segue uma sequência de níveis, né? Como eram antigamente as aventuras de D&D, as oficiais, né? Ou até mesmo nas linhas de aventura normais de D&D. Ela não segue uma sequência de níveis. Então, ela pega um... Às vezes, a 1 é para o primeiro, a 2 é para o quinto e vai assim, certo? Só prestar atenção nesse ponto. Mas, aventura para a quinta edição, a Colônia Esquecida. Basicamente, como eu falei, é uma aventura de primeiro nível. É uma aventura introdutória. Ela pode ser... Ela tem ganchos legais para levar a outras aventuras. Mas, ela não pega uma sequência. Ela não é uma sequência e nem leva uma sequência de outras aventuras dentro dessa coleção. É uma aventura solta, como se chama, stand-alone. Então, dá para você jogar ela sozinha, né? Por exemplo, quer começar um grupo de D&D quinta edição, dá para jogar ela sozinha. Você não precisa ter jogado outras coisas, nem ela vai levar para outras coisas. Então, dá para você jogar numa boa somente ela. Por exemplo, um one shot. Uma sessão, sei lá, três sessões de jogo para a galera se ambientar do que é D&D. E se gostou, se não gostou, joga outra coisa. Dá beleza para você fazer isso. Mas, no que se trata essa aventura? Basicamente, houve ou está havendo uma guerra entre goblins e humanos. E os humanos se refugiaram numa fortaleza. Eles fizeram a sua defesa lá. E os goblins, para tentar furar essa defesa da fortaleza, escavaram túneis por debaixo das muralhas dela. E, nisso, chegaram a um ponto que encontraram com uma antiga sessão de túneis mais antigos. Uma masmorra mais antiga. Então, eles foram soterrados nessa masmorra e foi revelada essa sessão interna de túneis. Só que, nessa sessão interna, havia um mal trancafiado pelos elfos, há muitos anos atrás, que é o mote dessa aventura. Basicamente, você pode jogar ela dentro dessa guerra entre os goblins e os humanos. Pode ser, ah, a fortaleza foi abandonada aí depois desse conflito e dizem que tem uma dungeon lá e que tem tesouro para você explorar. Então, vai o grupo para lá. Ou então, qualquer outro gancho que você queira dar. Ela é muito aberta nesse sentido. Dá para você explorar bem. Basicamente, é uma aventura de dungeon crawl. Ou seja, o grupo vai entrar nas catacumbas lá, nos túneis subterrâneos. Vai sair matando o que vê na frente para ver se acha algum tesouro, lucra alguma coisa com isso. Basicamente, é isso. Ele tem uma historinha subjacente de uma antiga guerra entre elfos e umas outras criaturas lá que é interessante que você pode, de repente, utilizar isso para sessões, para jogos ou aventuras futuras, né? Ser uma linha narrativa dentro da sua campanha. Dá certo também. E o final dessa abertura é um final bem aberto, muito aberto. Porque o grupo pode até descobrir como resolver totalmente essa situação, mas certamente não vai. Então, vai gerar uma série de desafios recorrentes ao que foram encontrados aqui na aventura e pode escalar para uma campanha ou alguma coisa maior. Então, é uma aventura que deixa muito aberto nesse sentido. Então, o que eu acho bem interessante. Quanto aos desafios, é uma aventura introdutória. Então, não tem grandes coisas, desafios. É até fácil, de certa maneira. Então, um grupo de quatro, cinco, seis jogadores vai conseguir fechar essa aventura sem grandes sobressaltos, né? Mas, assim, ela é bem legal. Achei bem legalzinha os desafios e tudo. Tem umas coisas que são fora de combate. Tem muita coisinha legal de informação que os jogadores podem obter. Tem tesouros que os jogadores podem encontrar. Tem muita coisa interessante nessa aventura, certo? Eu achei dessas últimas que a gente resenhou. Essa aqui, com certeza, é uma das melhores, certamente. E ela tem, como eu sempre falo, é uma aventura. Vou até mostrar aqui. Ela não tem essas primores visuais, tudo. É tudo preto e branco, né? Simples. Aqui, ó. Não tem nada, assim, fora do comum. Eu não vou mostrar aqui, por exemplo. Tem algumas fichas impressionantes, mas, ó. Ilustrações aqui, ó. Tudo preto e branco. Tem muita ficha de monstro, certo? Aqui, ó. Mais um. Monstro. Tem muita ficha de monstro, monstros diferentes. Então, se você não vai usar a aventura em si para mestrar, quer uma inspiração, temos até um vídeo que a gente fala a respeito disso, né? E tem muitas fichas de personagens, de monstros interessantes aqui, que dá para você utilizar. Muitas ideias bacanas, que você pode usar em outras aventuras suas, certo? E também temos aqui, além da aventura, temos um apêndice, certo? Com novos itens mágicos, né? É um apêndice curtinho, só uma página e uma partezinha de anotações. Beleza? É uma aventura barata. É simples. Essa coleção é uma coleção interessante, né? Para a gente começar a jogar ou manter a jogatina em one shot. Essa aventura aqui, muito provavelmente, você vai levar duas sessões de jogo, no máximo, para fechar ela, certo? Com o grupo. Vai garantir uma boa diversão, certo? Você pode adquirir esta e as outras aventuras, mais um monte de material de D&D 5ª edição, através dos links que estão aqui na descrição do vídeo. de comprando por lá, você nos ajuda bastante financeiramente. Compra na Amazon Americanas e outras lojas com um preço bacana e parte do preço, uma comissãozinha vai para a gente manter aqui as coisas funcionando, beleza? E você não vai pagar nada por isso e talvez tenha até desconto. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Como essa aventura vai ser útil para mim, né? Peguei, peguei, pesquei muita coisa interessante aqui já para utilizar. É uma aventura legal, como falei, bacana. Vale a pena comprar, está recomendado, beleza? Muito obrigado por nos acompanhar aqui. Nos acompanhe também lá nas nossas redes sociais. Assine o canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho